A gente tem agora um aluno de PHD, o Fernando Bizarro, que é aluno de PHD de Ciência Política aqui em Harvard, da Harvard Kennedy School, que perguntará um pouco sobre o desempenho dos militares na política e essas mudanças que vamos observando nos últimos anos. Obrigado. Bom dia, vice-presidente. A percepção de que governar não era tarefa para as Forças Armadas foi uma das razões pelas quais os militares devolveram o poder para os civis em 1985. A historiografia da ditadura militar, por exemplo, demonstra que essa percepção motivou líderes como o general Geisel a iniciar a transição de volta para a democracia para preservar a unidade e a legitimidade das Forças Armadas enquanto instituições do Estado brasileiro. 35 anos depois, o senhor é um general, é vice-presidente, as generais como ministros, e as Forças Armadas parecem estar fortemente vinculadas a esse governo. Por que as coisas seriam diferentes dessa vez? O senhor não teme que a Associação das Forças Armadas, que são uma instituição permanente do Estado brasileiro, com um governo que é necessariamente temporário, ela pode corroer a legitimidade e a unidade das forças? Ou seja, para colocar a pergunta de uma forma diferente, por que a lição que o general Geisel aprendeu não se aplica ao senhor? Vamos olhar o seguinte, o general Geisel não foi eleito, eu fui. Aplausos 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 Aplausos